E essa repetição que a gente tem no refrão nos mostra exatamente como ele não consegue pôr em palavras aquilo que ele tá sentindo nesse momento. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Death of Martian, clássica música do Stadium Arcadium. E por sinal, o Stadium Arcadium já tá quase completo, um dos discos dele e o The Gataway também tá quase completo. Então é interessante a gente ver como o randomizador tem favorecido músicas mais recentes, daquele miolo bem clássico da banda. Então daqui a pouco a gente já vai ter discos completos traduzidos. Isso é muito interessante, nesse objetivo caiu meio de paraquedas, mas acabou virando uma coisa constante. Já estamos celebrando três anos traduzindo Chili Peppers, né? Então assim, isso ajudou muito também a criar a identidade do canal e trazer pessoas fiéis que assistem toda semana. Então é legal ver como essa construção é meio orgânica, assim, né? Quando eu criei o canal eu não tinha essa expectativa e não imaginava quem eram as pessoas que iam conectar com o conteúdo, até porque a identidade do canal também foi sendo construída. E aí a gente vê que agora a gente tem esse encontro semanal nas segundas pra falar de Chili Peppers, é muito legal. E aí vê que já temos aí quase discos inteiros traduzidos, né? Eu já falei, né? Acho que eu já comentei isso, né? Que eu pretendo fazer um compilado, então cortar as introduções, que elas acabam ficando datadas, né? Esse encontro semanal. Quem acompanha semanalmente já conhece as introduções, mas aí fazer um vídeo só com o disco e as traduções do disco, assim. Que aí também, quem quiser assistir uma hora, né? Vai dar mais de uma hora o vídeo, provavelmente. Então quem quiser assistir corrido já vai ter acesso direto à tradução e aí as introduções ficam de lado, né? Ficam pras pessoas que querem acompanhar semanalmente, né? Muito interessante, assim, né? E fico também muito feliz que vamos celebrar três anos, acho que semana que vem. Ou na outra ainda, acho que faltam duas semanas pra gente celebrar três anos. Então, né? O crescimento do canal, as pessoas que chegam deixando muitos comentários muito legais, assim, né? Então pessoas já, talvez com esse crescimento do canal e com essa construção da identidade, as pessoas já chegam e já conseguem entender melhor qual é a proposta, né? Acho que, né? Um ano e meio ali, até um ano, um ano e meio de canal, a identidade, a proposta ainda tava meio vaga, né? Até a gente conseguir cair nesse ritmo que agora a gente tem esse encontro, né? Semanal e o estilo de traduzir também foi evoluindo. Então é interessante ver essa construção, assim. Mas eu falo mais no vídeo de três anos que a gente vai celebrar daqui a pouquinho. E as coisas que eu prometi eu ainda não consegui gravar, porque ainda estou em final de semestre, semana de provas. Então tem muita coisa pra estudar, muito trabalho pra entregar. Eu não consegui parar pra gravar o vídeo com a qualidade que eu gostaria que ele fosse apresentado ao mundo. Então, vamos lá, então, traduzir a música de hoje, Death of a Martian. Como sempre, a gente começa pelo nome da música, Death of a Martian, é a morte do marciano. Mas quem seria esse marciano, né? A temática do disco é de planetas, né? O nome do disco 1 e 2 é Vênus e Júpiter. Então a gente tem o Marte e Júpiter, né? Marte e Vênus, e aí Júpiter é o que tem as músicas bônus, se eu não me engano, né? Então, essa construção, essa temática espacial. Mas Martian era o nome da doguinha do Flea, né? Dogona, né? Porque aparentemente era um cachorro muito grande. Então o Anthony já tinha declarado, né? Tem aquele vídeo lá que eles dissecam as faixas do álbum. Então já estava declarado que essa letra aí fala sobre, infelizmente, o falecimento da doguinha do Flea. No verso 1 ele diz Vamos lá, né? Então, bear paws, né? As paws são as patas de urso, né? Então, patas de urso e rascal power. O rascal é o malandro, né? O arteiro, né? Rascal, né? Tinha os little rascals, né? Acho que era um filme antigão lá. Mas é aquela ideia de, né? Aquela criança malandrinha que quer aprontar bastante, né? Então, rascal power, né? O poder de aprontar, né? Então, clássico de doguinhos, né? Watching us in your garage, né? Então, está nos observando na sua garagem, né? Então, ali o Anthony comenta que eles faziam ensaios na garagem do Flea e a dogonia ficava observando, né? Big girl, you ate the neighbor. Então, grande garota, você comeu o vizinho, né? Então, diziam ali que é esse tipo de dog, né? Que o que está na frente, eles saem comendo, saem mordendo, saem destruindo, né? Então, aquele bem... Dog bem agitado que não tem critérios e come de tudo que aparece pela frente, né? The Nova is over, wake up and play, ball radio, make room for Clara's bare feet, the love of a Martian. Então, The Nova, né? Nova, pra eles, é a ideia de... Tem o supernova, que é aquela explosão, né? A criação primordial, né? Então, The Nova is over, talvez, né? Não sei. Eles usam bastante a palavra Nova, mas o que... E também um nome, né? Tem pessoas que se chamam Nova. Mas eu imagino que tem a ver com essa ideia da criação, porque ele está falando da morte do doguinho, né? Então, a explosão da criação se encerrou, né? Wake up and play, ball radio, make room for Clara's bare feet, the love of a Martian. Então, acorde e brinque, ball radio, né? Aqui, tem... Porque ball radio não faz o menor sentido, né? Tem uma música do Kings of Leon, por sinal, que é Ballerina Radio, né? O rádio da bailarina. Aí faz mais sentido, né? Baller radio poderia ser uma contração disso, apesar de que Ballerina Radio é uma música recente e essa música já é mais antiga, do Chili Peppers. Mas, né? Tudo tem essa conotação de dançar, escutar a música, né? Brincar, né? Se deixar levar pelo embalo. Mas também tem a ideia de que algumas traduções dessa música é Wake up and play by the radio, né? Então, ao lado do rádio, né? Que doguinhos gostam muito, né? Eu tinha uma doguinha clarinha. Eu começava a tocar guitarra, né? Na época que ainda não tinha os simuladores nem nada parecido, né? Então, eu tinha um amplificador no chão e ela se deitava com a cabeça dentro do falante, assim. Então, era engraçado como era a minha doguinha bem roqueira, assim, né? E ela não se importava nem um pouco. Às vezes, estava bem alto e eu tinha que tirar ela e ela voltava e botava a cabeça, né? Não sei se ela gostava da vibração do falante, assim, né? Na minha época, bem roqueiro, né? Que gostava de explodir a casa tocando bem alto e ela gostava de dormir na frente do amplificador, assim. Então, né? Acho que tem muito a ver também com essa temática dos doguinhos que gostam, né? Make room for Clara's bare feet, the love of a Martian. Então, faça espaço, né? Para os pés descalços da Clara, né? Filha do Flea, the love of a Martian. Então, o amor de um marciano, né? Então, o Flea ter um cachorro chamado Marciano é muito... é perfeito, né? Tick tock and the waiting for the meteor. The clock is opening another door. Então, vai, ficou... É que essa música, ela tem também... Ela tem um peso, né? Ela começa meio embalada, leve... Ela tem um tom melancólico, né? Perfeita a descrição pra essa música, né? Então, tick tock, né? O relógio tá batendo, né? O tempo está passando and waiting for the meteor. E esperando pelo meteoro, né? O meteoro que acaba com a vida, né? The clock is opening another door. Então, esse relógio está abrindo uma outra porta, né? Que nem a gente traduziu, sempre dá essas coincidências, né? Semana passada, a gente traduziu um som que falava ir para outra dimensão, né? Até deixar nos comentários, né? A outra dimensão pode ser a morte, né? Então, outra realidade também, né? Outra que não deixa de ser, né? A morte é o fim desta realidade, né? Tem várias explicações, mas essas conotações e esses entendimentos, né? Fazem muito sentido, né? Então, abrindo outra porta para outra realidade, dimensão ou o fim, né? Desta vida. Então, muito amor, né? Lots of love, just keep it coming, né? Mantenha vindo, né? Então, quer muito amor, né? Então, clássica relação dos doguinhos, né? Making something out of nothing. Então, fazendo algo através, né? Something out of nothing, né? Criando algo do nada, né? Mais assim, né? Out of nothing, né? O out pode ser a ideia de sair, mas na verdade é, né? Criar algo do nada, né? These are the best that I... I don't know how to say, né? Então, esses são os melhores que eu, né? Talvez os melhores anos, né? O melhor tempo, né? Os anos dourados, aqueles... Os momentos que ele mais gosta, mas ele diz... I don't know how to say, né? Eu não sei como dizer isso, porque provavelmente, né? Tá tomado aí pela tristeza do falecimento, né? Ou ele tá entendendo que tá chegando o fim da vida desse bichinho, né? Losing what I love today, né? Então, aqui ele confirma, né? Perdendo o que eu amo hoje. These are the best that I... Lots of love just keep coming, making something out of nothing. I don't know what to say. Então, ele repete várias vezes. E aqui a gente tem essa... Harmonias do fruxante, né? Perfeitas, como sempre. Que ajudam nesse tom mais melancólico. Mas aqui a gente tem essa coisa... A repetição aqui, ela serve pra isso, né? Ela é quase que desconcertante. Ele quer iniciar uma frase, ele quer iniciar um pensamento. E ele acaba travando, né? Intencionalmente, ele acaba travando porque ele tá perdendo ali o seu doguinho, né? Então, tem essa confusão na letra, ajuda com a temática, né? Por isso que ela repete várias vezes a falta de... Não é nem vontade, mas a falta de capacidade que ele tem em pôr em palavras o que ele tá sentindo com o falecimento do doguinho. E no verso 2, ele diz... Blood flowers in the kitchen, signing off and winding down. This Martian ends her mission. The Nova is over. She caught the ball. Então, blood flowers in the kitchen. Então, as flores de sangue na cozinha. A ideia de o enterro. Flores de sangue, as rosas. Então, tem essa ideia de... O sangue, a conotação, né? A gente traduziu... Bah, que coisa, né? Como dá coincidência, né? A gente traduziu quase que essa mesma conotação na música da semana passada. E aí, ela reaparece hoje, assim, né? Então, quer fazer um comparativo? Dá uma olhada no vídeo da semana passada. Mas, né? As flores de sangue na cozinha, né? Então, pesado, né? Então, talvez também a ideia de... Pode ser uma bagunça que o doguinho fez na cozinha com flores. Mas também tem a ideia, né? As flores de sangue são rosas, né? Então, é a coisa mais direta que a gente pode fazer de analisar, assim. Mas tem essa ideia de, né? O enterro, né? Botar as flores, a despedida, né? A cozinha. Então, não sei se para os americanos tem alguma... Porque eles fazem os velórios em casa, né? Então, também já tem um tom mais estranho, assim, né? Mais tétrico, assim. Para a nossa cultura, que tem um lugar específico para fazer um velório. Fazer um velório em casa é meio estranho, né? Então, ter as flores de sangue na cozinha também já tem essa outra conotação, né? Signing off and winding down. Signing off é se despedindo. Winding down é desacelerando, né? Então, parando de se mexer, né? Winding up é tu dar corda, né? Aumentar ali a pressão da mola para dar energia, criar energia. E aí, winding down é desacelerar, né? Tu está reduzindo a energia, né? Então, a conotação é a mesma, né? This Martian ends her mission. Então, esse marciano, né? Essa marciana acaba com a sua missão, né? A sua missão acabou, né? Então, ou seja, cumpriu a missão, né? Fez o que tinha que fazer aqui, né? Que é da alegria, né? Geralmente, é o que os doguinhos nos fazem, né? The Novo is over. Então, como eu falei anteriormente, a explosão, né? Aquela explosão de vida se acabou. She caught the ball by the mission bell. Então, ela aí conseguiu pegar a bola, né? Então, clássica também dinâmica dos cachorros, né? Viver a vida inteira atrás da bola. Ela finalmente conseguiu pegar a bola, né? Então, poético bonito, um jeito de dizer, né? Que acabou, né? Encerrou. Conseguiu o que queria. E aí, by the mission bell, né? Pelo, perto do sino da missão, né? A gente tem as missões, né? Que eram aquelas igrejas, aqueles conglomerados ali de coisas religiosas, jesuítas, né? E tal, né? Aqui no sul tem as missões também, né? Passeio clássico de quem tá no colégio. Então, né? Essa conotação de igreja, né? O sino da igreja. Então, a gente também tem esse outro lado que já mostra essa coisa mais, né? Fúnebre, né? Chase lizards bark at donkeys the love of a Martian, né? Então, ela aí, ela vai atrás de lagartos e ela late para os burros, né? Os burrinhos, os burricos. E aí, ele diz, the love of a Martian é o amor do Marcian, né? Let's bow our heads and let the trumpets blow. Our girl is gone. God bless her little soul. Então, vamos aí abaixar nossas cabeças, né? Aquela coisa de... Em respeito, né? And let the trumpets... E também de luto, né? Então, abaixar as cabeças ali pra deixar... Porque aqui, como ele fala, let the trumpets blow, né? Então, aquela coisa meio militar, assim, né? Tocar os trumpets, né? É alvorada, não é? Tem um nome pra música que eles tocam em coisas fúnebres, né? Mas é a ideia, né? Soar os trumpets quando tá aí celebrando, né? Ou se celebra, né? Se celebra a vida quando se está no luto do falecimento, né? Então, let's bow our heads, então, abaixar as cabeças em respeito enquanto escutam o som dos trumpets, né? Our girl is gone. Então, a nossa garota se foi. God bless her little soul, né? Que Deus abençoe a sua pequena alma. E aí ele termina a música naqueles clássicos descargos de consciência do Anthony, né? E ele diz... She's got sword in case, though this is not her lord in case. The one who can afford to face her image is restored to grace. Então, ela tem a sua espada na... Case não é bainha, né? O case é o que a gente chama o case de guitarra, né? A caixa, né? Aquilo que guarda, né? Então, case também não é caixão, né? Então, curioso ele ter escolhido essa palavra, né? Porque bainha é scabber, né? A bainha é da espada, né? Porque aí a bainha da faca tem outro nome que eu esqueci. Mas, né? Então, o inglês, às vezes, tem uma palavra que significa muita coisa. E no caso de bainha, tem um tipo de bainha para cada tipo de coisa que vai ser embainhado, né? Embainhado. Tem essa palavra, não deve ter, né? Mas, curioso, né? Então, a gente tem muitas expressões. Então, a espada, o que nos interessa, para a nossa tradução, o que nos interessa é que a espada estar num case não faz muito sentido, né? É mais como se ela tivesse guardado a espada porque vai viajar do que ter guardado a espada numa bainha que está pronto para ser desembainhado e sair atacando alguém, né? Então, faz sentido com a morte, talvez, né? Então, o falecimento guardou a espada para sempre, né? Foi viajar, guardou a espada. Essa espada não vai ser usada, né? Então... Tanto tempo gasto para explicar uma coisa só, uma frase só de muitas que estão por vir do Anthony ainda, né? Though this is not her lord in case. Então, mesmo assim, ela está com a espada guardada, mesmo que não seja o seu senhor, né? Nesse caso, né? Aí ele usou o case de duas formas, né? Essa dualidade, né? In case é a ideia de guardar no case, né? Guardar para viajar, guardar em algum lugar que possa ficar protegida a espada, mas in case é no caso, né? Então, no caso, esse aqui não é o senhor dela, né? The one who can afford to face your image is restored to grace. Aquele que não pode, né? O afford é pagar, né? Então, aquele que não pode pagar o preço, né? Aquele que... Isso a gente traduzir novamente. Aquele que não consegue encarar a imagem dela vai ser restaurado, né? Restaurado à sua graça, né? Interessante, né? Esses dias, né? Eu assisti a uma palestra do Jordan Peterson, que por sinal foi muito legal. E ele... Bem polêmico, né? Psicólogo, mas é um cara que eu gosto muito. E ele fez uma palestra nada a ver com as polêmicas que ele estava envolvido, mas ele estava falando sobre... Fazendo uniões, assim, sobre a Bíblia e algumas coisas meio psicológicas, assim, né? E aí ele fala de uma passagem na Bíblia que Deus se revelaria para uma pessoa que eu esqueci o nome. Mas a própria visão de Deus, ela seria insuportável. Então, ele só poderia ver um pedaço, né? Ele teria que ver um pedaço de Deus de costas, porque ele não conseguiria, né? Sua mente humana não conseguiria suportar ou entender a visão completa de Deus, né? E aqui tem meio que essa conotação, assim, né? Aquele que não consegue pagar o preço de conseguir encarar a sua imagem completa vai ser restaurado à graça, né? Então, ou seja, tu não consegue entender o todo. Então, tu vai voltar à tua situação, né? Tu vai ser restaurado. Curioso, complexo, né? E essa ideia de não conseguir suportar a imagem de Deus é totalmente psicológico, né? Porque no nosso inconsciente vivem as coisas que não são suportáveis para a nossa consciência, né? Então, por isso que fica tudo armazenado. E quando essas coisas aparecem, geralmente elas aparecem transformadas. Porque, segundo Freud, né? Entrar no nosso inconsciente por completo seria enlouquecedor, né? Então, a gente tem uns paralelos, assim, muito interessantes, né? Eu sei que, às vezes, esse tema religioso, bíblico, assim, é meio polêmico. Mas é curioso ver que, ao mesmo tempo que tu tem a psicologia que encara coisas que são insuportáveis de vir à tona, tu tem essa parte também já explicada na Bíblia que o divino seria insuportável, né? E aí isso corrobora essa ideia de que Deus estaria dentro de nós, né? Porque tem coisas que ficam dentro de nós que também não podem vir à tona por completo, sem ser transformadas, porque seriam demais para a nossa consciência, né? Ficou profundo o vídeo, hein? Disappeared No Trace Musketeers Suitcase, The Downturn Brave Little Bun Cup. Vamos lá, né? Desapareceu sem nenhum traço, Musketeers, né? O musky é aquela ideia de tipo um perfume, né? Perfumes são musky, né? Aquela coisa meio forte, assim, que enche o nariz, né? Então, Musketeers, né? Então, essas lágrimas aí são talvez dolorosas, né? Que preenchem, que são fortes, né? Suitcase, então, a suitcase é a maleta, né? Então, pode ter botado a espada na maleta também, né? A ideia de viajar, né? Como a gente já traduziu antes, né? The Downturn Brave Little Bun Cup. Aqui é meio confuso, né? Mas o Downturn, que seria a curva para baixo, né? Que seria a decadência, né? O falecimento, pode ser, né? Ou ficar pior, né? Porque a curva para baixo, o Downturn, é a ideia de piorar, em algo, né? Então, pode ser também o estado de saúde do doguinho, né? Brave Little Bun Cup. Então, né? Bravo, pequeno, né? Cup é o filhote, mas Bun Cup é o filhote que queima, né? Então, eu não conheço essa expressão. Então, para mim, ela é desconhecida, assim, né? Mas o filhote que queima, né? Talvez febre, né? Aqui aquelas coisas do Anthony, né? Que às vezes até palavras ele inventa, né? Mas Bun Cup é uma palavra que eu nunca ouvi. E ele diz Bear Careless Turnips Nair Rampages Pitch Color Pages. Então, Bear Careless, né? O urso despreocupado, né? Que não tem preocupação nenhuma, né? Descuidado, pode ser também, às vezes, né? Turnip Snare Rampages Pitch Color Pages. Então, vamos lá. Turnip Snare. Snare pode ser a caixa de bateria, mas aqui que nos ajuda a traduzir essa parte é que o Snare é a patinha do cachorro, né? Aqueles gominhos que ficam, assim, aquele formatinho que a gente conhece clássico, meio que o carimbo do cachorro. Isso é o Snare, né? Então, Turnip Snare, né? Turnip é o nabo, né? Aquela que a gente traduz para o português, né? Coisas comestíveis, geralmente, é difícil de achar a tradução, né? Porque às vezes são palavras que não têm nada a ver, né? Turnip e nabo. Tem o Roast Beef, que a gente traduziu para o português como Roast Beef. Aí é mais direto, assim, né? Mas Turnip é muito específico, assim, né? Mas quem joga Animal Crossing, né? Turnips valem muito dinheiro, né? Então, Turnip Snare. Então, a ideia de que o Turnip é redondinho, assim, né? O nabo tem aquela... Tem a parte da folha, mas o meio dele é redondinho, assim. E, para mim, talvez o Turnip Snare é porque talvez as patinhas do cachorro ali sejam bem redondinhas, né? Então, tem esse lado. Rampage, Pitch Color Pages, né? Então, o Rampage é a ideia de destruir tudo, né? Então, é bem clássico de cachorro. Pitch Color Pages, então... Rampage, Pitch, né? O Pitch pode ser a ideia de arremessar, né? Então, Color Pages, páginas coloridas. Eu não duvido que tudo isso aqui deve ser porque o cachorro acabou fazendo a sua marca, né? O seu carimbo em páginas coloridas, né? Ou, e o Rampage de destruição é a ideia de que, por onde ela passa, né? Levanta toda essa poeira, mas ela deixa a sua marca, né? É isso que eu consigo traduzir dessa frase, né? Mas se tiver um entendimento melhor, pode deixar aí embaixo nos comentários. Ele diz, Down and out, but not in Vegas, disembarks and disengages, no loft. Então, down and out, né? Para baixo e para fora, essa ideia de que alguém que já está esgotado, but not in Vegas, né? Mas não em Vegas, né? Então, aí cidade da farra, da alegria, né? Então, tem todas essas conotações. Disembarks and disengages, né? Desembarca e se desengaja, né? Tem o engajar e tem o desengajar, né? Que é a ideia de não se... Ela desembarca, talvez, do avião. Desengaja, que é a ideia de não dar bola, né? Ela volta para a sua rotina. E aí, no loft, né? Então, loft pode ser a ideia de levantar, né? Não, lob é levantar, né? Loft eu até não... Tem o lob e tem o loft, né? Em termos de tênis, né? Agora eu esqueci. Mas loft também pode ser o saguão, né? Então, não tem saguão. Ou seja, né? Ou às vezes o loft também pode ser aquela salinha de espera, né? Então, sai, desembarca, talvez, do avião, não interage com as pessoas, né? Desengaja e não tem nenhuma espera, nenhuma sala de espera. Sweet pink canary, cages, plummet, pop, do skin fortitude for the sniffing black noses that snort and allude. Olha só. Sweet pink canary, né? Então, o canário doce e rosa, né? Cages, plummet, pop. Então, as jaulas, né? As gaiolas dos canários, né? Que são provavelmente rosa, elas... Plummet é a ideia de cair, né? Então, elas são derrubadas e pop, né? Pop é de estourar, né? Então, provavelmente o cachorro fez uma bagunça, né? Talvez toda essa parte da letra se resuma em bagunça, né? Do skin fortitude, né? Então, do é o orvalho, né? Então, a pele de orvalho e tem uma fortitude da pele do orvalho para os narizes negros que cheiram e... Sniffing black noses, né? Então, os narizes pretos que cheiram, né? That snort and allude, né? Então, eles cheiram e eles fazem uma alusão To the dangly trinkets that mimic the dirt Cough, gold, trinkets, it's for you Então, elas fazem... Esses narizes que cheiram, eles fazem uma alusão aos brinquedos que ficam balançando e eles parecem ser a terra, né? Mimic the dirt, né? Então, eles são... O mimic é aquele que copia, né? Então, são uma cópia da terra, né? Então, brinquedos que balançam que copiam a terra, né? Terra de... Não o planeta, mas terra de... O solo, né? Então, não faço a menor ideia do que o Anthony quer dizer com isso, né? Mas, talvez até seja meio desconcertante justamente porque ele está se botando, talvez, nessa mentalidade do doguinho, assim, né? Que tudo é muito interessante e tudo é muito rápido e tudo é muito, né? Essa coisa... O careless, né? Essa ideia de não ter cuidado, né? Ele está despreocupado com o grande significado das coisas e simplesmente está vivendo e experienciando as coisas ao seu redor, né? Pode ser isso. Cough, go, drink, it's for you, né? Então, tosse e vai, beba, é para você. Blueberry, navel, town, slip, kisses delivered by duck muscles and bottlenosed grifters arrive in time to catch the late show. Blueberry, navel, town, slip, kisses. Então, blue better, né? O better é a ideia de amassar, né? Better é como se fosse um padeiro, né? O better é a massa better é o amassado, né? Então, blue better, navel, town. Então, uma cidade naval que tem aí a sua massa azul slip, kisses, né? Que fazem beijos serem deslizados, né? Slip, kiss, slip, kiss é a ideia de... Hoje está difícil, né? Essa aqui foi complicada, mas vamos lá, né? Slip, kiss é a ideia de jogar um beijo, né? Então, deslizar um beijo, pode ser também, né? Então, blue better, navel, town, slip, kiss, né? Os beijos jogados... Ah, tá, 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 tá. A ideia, talvez, de alguém se despedindo de um navio que se vai, né? Blue better, navel, town. Então, amassado no azul que estão se despedindo da... Não faz sentido nenhum, né? Mas é a ideia de uma despedida, né? Porque o slip, kiss é jogar beijos na cidade naval, portuária, provavelmente, então o navio está indo, né? O blue better é que eu vou ficar devendo, né? Porque o better é massa e blue better, né? Talvez um corante, alguma coisa assim. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Vamos ver o que é blue better. Blue better é algo que foi feito à milanesa, geralmente peixes. Então, tá, não foi tão longe assim a tradução, né? Porque eu sabia, better tem a ver com massa, né? Então, é a ideia de fazer ali uma massa para botar em volta de algum alimento, algum peixe, alguma coisa, né? Mas blue better, eu pesquisei ali, então, tem a ver com um peixe empanado. Então, um peixe empanado de uma cidade portuária onde as pessoas estavam mandando beijos, né? Delivered by duck muscles and bottlenose grifters, né? Então, foram entregues, né? Talvez esses empanados foram entregues por músculos de pato, né? Duck muscles, não faço a menor ideia, né? Se isso é realmente verdade, né? Ou qual é essa referência. And bottlenose grifters, né? E grifter é aquele que que se aproveita, né? O grifter é o aproveitador, né? O aproveitador que tem nariz de garrafa, né? Não faço a menor ideia, né? Arrive in time to catch the late show. Então, eles chegam a tempo de conseguir ver o último espetáculo da noite, né? Ou um espetáculo tardio, né? It's a beehive barrel race A corrida de barril na colmeia A she-hive stare and chase Então, uma colmeia feminina, né? She-hive stare and chase Então, observa e caça, né? E vai atrás Então, alguma coisa, meio que um flerte, assim, né? Uma pessoa tentando conhecer a outra, assim? Interessante. É, Antony aqui, né? Quando eu vi que esse verso Essa parte final da música era gigante Eu já sabia que era o Antony só jogando palavras, né? Wasted feature who tried and failed to return Então, um desperdício, né? O feature pode ser alguma definição física, assim, né? Alguma parte expressiva da pessoa, né? Então, wasted feature Mas o feature também pode ser algum talento ou alguma vontade alguma dedicação, né? Feature pode ser várias coisas Mas ele, então Uma tentativa, pode ser também, né? Então, uma tentativa que foi desperdiçada que tentou e falhou para conseguir alcançá-la, né? Então, também essa ideia do flerte, né? Então, enquanto a colmeia tá correndo atrás a colmeia feminina ela observa a caça, né? E caça, né? Wasted feature who tried and failed to return Então, foi uma tentativa fracassada de tentar e alcançá-la Emboss beneath the box in the closet that's lost the kind that you find when you mine your own business, né? Então, emboss, né? Tem o bevel e tem o emboss, né? Dois filtros aí do Photoshop que o bevel é a ideia de o relevo e o emboss é a ideia da cavidade, né? Agora eu esqueci, né? Tem o relevo e o oposto de relevo é aquilo que é profundo, né? Eu vou chutar como cavidade mas tem uma palavra específica, né? Mas bevel e emboss são essas duas, né? Duas coisas contrárias, né? Bevel, eu sei que é relevo emboss é o que é demarcado, talvez? Marcado, né? Porque é profundo Esqueci a palavra, mas, né? Emboss beneath a box Então, ele tá marcado embaixo de uma caixa in the closet that's lost no closet que foi perdido, né? The kind that you find when you mind your own business, né? O tipo que você encontra quando você aí se preocupa com as suas próprias coisas Deus do céu, vamos lá Shiv sister to the quickness, né? Então, shiv é aquelas facas enjambradas, assim, né? Então, é como se fosse um canivete um punhal mas o shiv é a ideia de que ele foi feito em casa, assim, né? Ele não é uma faca comprada, né? Então, vamos traduzir como faca mas não é uma faca tradicional, né? Shiv sister to the quickness, né? Então, a irmã da faca a gente sabe que é entre aspas, né? Então, a irmã da faca para a rapidez, né? Então, provavelmente ela teve que pegar muito rápido essa faca aí e ela diz Before it blisters into the new morning milk blanket Antes que ele, né? Vire borbulhe, né? Blister é bolha Blisters são as bolhas, né? Então, antes Before it blisters é a ideia de que antes que borbulhem na nova manhã no no cobertor de leite da nova manhã Não faz sentido nenhum, né? Aqui eu nem vou tentar, né? Nem perder muito tempo traduzindo o Anthony porque, primeiro o vídeo já está muito longo e aqui é bem o Anthony sendo ele mesmo, né? E aí ele termina a música dizendo Então, né? Your ilk, né? Ilk é o tipo, né? O seu tipo aquela coisa bem preconceituosa, assim, né? O cara chega no o forasteiro que chega na cidade ele diz o seu tipo não é bem-vindo aqui assim, é bem isso que ele quer dizer, né? Então, o seu tipo é engraçado para o turnstile touch bunny, né? Turnstile é essa aqui eu sei exatamente Turnstile é a catraca, né? Então, é aquela coisa de algo rotatório algo que gira algo que tem, né? um movimento constante, talvez, né? Turnstile touch bunny, né? Então, o coelho que gira a catraca e, né? Touch bunny a ideia de que encosta, né? Turnstile touch bunny é? É o coelho que encosta na catraca, né? O que me remete é aquele lembra da Duracell que tinha o macaquinho o coelhinho que ficava batendo o macaquinho era os os pratos e o coelhinho era um tamborzinho, né? Então, me remete a isso assim, né? Essa coisa constante assim E aí o que é funny to turnstile touch bunny, né? Então, o seu tipo é engraçado para o coelho que bate o tambor não faz sentido nenhum mas vamos lá, né? Sentido deve fazer para o Anthony, né? Whose bouquet set a course for bloom without decay, né? Então, porque o seu bouquet ele deixou aí um curso, né? Criou um curso para o desabrochar, né? Bloom é desabrochar without decay sem decair, né? O decay também a ideia é de apodrecer, né? Então, o bouquet ele estava sempre abrochado e não apodrecia, né? Porque aí se a gente for com essa com essa ideia do do coelhinho da Duracell tem essa ideia de que ele estava sempre feliz até as suas pilhas acabarem, né? Então, era uma coisa artificial, né? Enquanto tinha pilha ele estava batendo o tambor e aí ele, né? Vive nesse mundo artificializado Bah, estou viajando demais, né? Mas, essa ideia de que o bouquet de um animal que não é vivo, né? Ele está sempre desabrochando E aí ele termina dizendo Get your broom and sweep echoes of the asternites fallen freckles away Então, pega a sua vassoura e aí varra os ecos, né? É, faça uma varredura dos ecos da noite passada onde as sardas acabavam caindo, né? Ou por cair Essa é uma daquelas músicas que eu nem vou tentar fazer sentido, né? Porque aqui a gente a gente pode chutar muita coisa mas o que eu posso tirar dessa tradução, né? E claro, né? Se entendeu alguma coisa de todo esse descargo de consciência do Anthony pode deixar aí embaixo nos comentários não tem problema nenhum vai ser mais do que bem-vindo até pra gente complementar essa tradução, né? Porque é difícil às vezes entender o que se passa na cabeça do Anthony mas eu acho que o propósito grande dessa música é justamente isso é um descargo de consciência é botar suas ideias no papel porque ele estava desconcertado com o falecimento da doguinha mas então essa foi Death of a Martian Tenho entendimento melhor desse som ou quer pedir um som pro próximo episódio deixe embaixo nos comentários meu nome é Eduardo esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões e aí tira suas ideias